Daremos início à coletiva de imprensa, senhora Carolina Linhares da Folha de São Paulo. Alessia está na frente, não vou falar dos dois aqui, que são mais jovens, então no primeiro a cirurgia não tiveram comigo. O Dr. Macedo teve quatro cirurgias comigo. Então é uma agressão ao Dr. Macedo, essa pergunta. E a agressão aos médios juízes de fora, essa pergunta também. Querem politizar uma tentativa de homicídio? As imagens mostram os juízes de fora, a faca entrando e tem o brilho dela, inclusive, quando sai. Falar que isso aí é uma faca fake, inclusive eu não entendo, apesar de se formar a educação física, esqueci muita coisa, mas a faca passou a poucos milímetros da horta, da mesentéria. A facada cortou dois vasos do mesentério dele, que exigiram retirar de um pedaço do intestino, que foi muito bem feito pelo pessoal de juízes de fora. A facada ficou a um centímetro da veia cava inferior, que é um dos grandes vasos do abdômen. Graças a Deus não pegou a veia cava. Os colegas de juízes de fora conseguiram colocá-la em condições razoáveis. Aí nós ficamos a noite inteira na UTI, naquele 6 de setembro, em que houve o acidente, nós fomos para lá. Estava também a doutora Ludmila ajudando e o pessoal da UTI, desde o juízes de fora. Só de manhã cedo é que o presidente conseguiu acordar e recuperar a pressão. Ou seja, ele ficou hipotenso a noite inteira. Dizer que isso não foi uma doença, não foi uma agressão, ou não foi uma tentativa de homicídio, é uma coisa errada. O pessoal tem dúvida, alguns, que seria uma armação da minha parte. Está bem claro aqui. A faca entrou. Na hora lá, alguns falam, não sangrou. Uma facada nessa região não sangra porque tudo vai para dentro. Exatamente. Não, de jeito nenhum, é que feito polícia. Eu não queria estar aqui. Estava previsto na terça-feira retornar para Brasília. Vim para cá na madrugada de domingo. Quando eles botaram aqui a sonda nozão de graça, que em poucos minutos vazou aí, 600 ml. De suco aí, gássico. Agora, aquele que vai precisar da politização, que eu estou me vitimizando, é de brincadeira comigo. E outra coisa, né? Tomazinho, eu tenho a sua honra, eu tenho a minha. Nós temos muito a zelar. Eu sou um candidato pau-perde, pobre, miserável. Os poucos quisessem se armar e armar em cima do hospital Alberto Eisen, em cima do hospital lá de Juiz de Fora, pelo amor de Deus. Outra coisa, aproveitando o momento, três advogados imediatamente chegaram lá. Um, inclusive, com um avião particular. Uma pessoa tentou entrar na Câmara usando o nome do Adélio como álibi. Poxa, o Adélio, as pessoas da pousada, duas já morreram. Está muito parecido com o Celso Daniel. Agora, o delegado que estava no caso, saiu do caso agora, está indo para o exterior. E o processo foi reaberto depois de praticamente três anos, né? E a gente espera que a Polícia Federal aprofunde mais. Por que até? Porque conseguimos agora adentrar no telefone dos advogados. advogados, que dá uma declaração como aquela, que falou que era pago por um órgão de imprensa. Ele mesmo diz aquilo. Eu acho que a própria imprensa tinha interesse em resolver esse assunto. Porque não foi da cabeça dele. Ele andava pelo Brasil, um caso desempregado há muito tempo. Andava pelo Brasil todo. Então, no meu entender, não está difícil desvendar esse caso. Agora, vai chegar em gente importante, com toda a certeza. Não foi da cabeça dele que ele fez aquilo. E outra, não há dúvida da tentativa de homicídio. Eu queria estar jogando meu futebol, apesar da idade. Queria estar fazendo mais coisas, não faço. A última cirurgia aqui foi para botar uma tela de 20 por 25. Que tendo em vista aqui que a minha parede abdominal perdeu a sua tonicidade. Estou com uma hernia aqui do lado. Problemas eu tenho. Agora, estou muito bem. Tanto é que durante esses dias todos de férias, aproveitando a Folha de São Paulo, porque sancionar um projeto de destinação da Folha não é fácil. Por quê? Tem implicações jurídicas contra a minha pessoa. Se eu errar num veto ou numa sanção, eu estou em curso em crime de responsabilidade. Desoneramos 17 carreiras, 17 atividades. Construção civil, transporte, comunicação. Vocês, eu ajudei a salvar o emprego de vocês, prorrogando a desoneração da Folha. Aprovamos também, que deu problema, a isenção de IPI para taxistas. Também isenção de IPI para pessoas com deficiência. Incluímos agora as pessoas com deficiência auditiva. Acompanhe o caso na Bahia. Dia 12 estive sobrevoando a Bahia. Acompanhe o caso agora. O que nós fizemos? Além de mandar quatro ministros para lá, sob o comando do ministro João Roma e também Rogério Marinho. Foi a Damares e foi também o Queiroga. Destinamos 200 milhões para obras emergenciais de reconstrução de vias, em grande parte para a Bahia. Também destinamos em recursos extraordinários 700 milhões para o Ministério da Cidadania, do próprio João Roma. Negociamos também, conversamos com o Paulo Guedes, com a economia e também com a educação. Nós estamos anixiando aqui praticamente 92% das dívidas que o pessoal do FIES tem, que estão mais de um ano lá de plentes, que não têm condições de pagar. Isentamos, zeramos o imposto de todo mundo. Então fizemos coisas fantásticas ao longo desses dias que dificilmente outro governo estaria fazendo. O presidente não tem férias, é maldoso, quem fala é que eu estou de férias. Eu dou minhas fugidas de jet ski, dou lá uns cavados de pau no carro, dou lá no Beto Carreiro. Agora recebi uma intimação aqui, o Macedo ia assaltar em fevereiro, o Macedo falou que não vai assaltar mais, queria assaltar dentro da água. O objetivo, promover o nosso CAC 390, o livre e espontâneo à vontade. Então muitas coisas nós fizemos e estamos mexendo na lei Rouanet. Quando eu entrei no governo, meus senhores, o limite para museus, por exemplo, era 60 milhões de reais. O limite para artistas era 10 milhões por ano. Eu passei imediatamente para um milhão, conversando com o Mário Frias agora, eles vão passar nos próximos dias para 500 mil o limite. Nós queremos a lei Rouanet para atender aquele artista que está começando a carreira e não para figurões ou figuronas, como a querida Ivete Sangalo. Ela está chateada, Zé de Abreu está chateado, porque acabou aquela teta deles gorda de se pegar até 10 milhões por ano da lei Rouanet e defender o presidente de plantão. Eu não quero que me defenda, eu quero que fale a verdade, a meu respeito. Então fizemos muita coisa e continuamos trabalhando. Volto à minha normalidade, agora trabalho 100% e vamos em frente. Desculpa, foi descartada a cirurgia, porque depois que foi passada a sonda gástrica para descomprimir o estômago, saiu um grande volume de líquido do estômago. O estômago ficou vazio. Então o peristaltismo, que é o movimento intestinal, retornou e empurrou aquele bolo que estava parado, fica exatamente aqui do lado esquerdo, que é sempre aqui o problema, onde tem mais aderências. empurrou e o presidente começou a ter uma normalização da função intestinal. Agora, temos chance de ter novamente? Temos. Vamos operar ou vamos deixar o tratamento rico resolver para o presidente ficar rapidamente bem? Normalmente, nós tratamos o cliente como se a gente gostaria de ser tratado a gente. Se eu tivesse o problema dele, eu não gostaria que me operasse, porque se eu operar, como a barriga dele é muito inflamada devido às infecções, sangramento, tudo o que aconteceu, existe chance de aderir novamente em outro lugar e obrigar uma outra cirurgia. Teve um doente que eu operei agora, que veio, que é encaminhado de um outro estado, que já fez 18 cirurgias abdominais por aderência. 18. Ele, graças a Deus, nunca nós conseguimos. Coloca a sonda gástrica, ele é paciente, tranquilo. A coisa começa a funcionar e a gente deixa assim. E orienta a comer com calma, mastigar bem a comida. Essa semana de sol vai caminhar, não vai fazer exercícios físicos mais fortes. E acredito que nós vamos conseguir tranquilamente nos próximos 20, 30 anos, mantê-los desse jeito. E, inclusive, se o senhor presidente puder responder, da outra vez, tem uma orientação, seguindo uma dieta bem repetitiva, será bem difícil de ir, dessa vez, senhor? Vai ser difícil, sei disso. Eu não consigo me controlar. Recomendou não comer pastel e não tomar caldo de cana. Recomendou. Recomendou não é ordem. Não acontece. Eu sei que sempre fui, a minha vida toda, de atleta das Forças Armadas, de militar, de gostar de muita aventura, né? Sou paraquediscos, sou mergulhador, sou motociclista. Então, é difícil você ficar parado. É difícil, né? Queria estar hoje à noite lá no jogo do Marrone e o Gustavo Lima. Tô tentando ir pra lá. Não vou jogar, logicamente. Não tô tentando ir pra lá. Vou ver como é que fica. A vida continua. Não tem que... Todo mundo vai embora um dia. A gente lamenta isso aí. Agradeço o Tom Macedo, a força dando pra mim. Vou tentar seguir a recomendação dele, da minha esposa também, que tá olhando torta ali. Mas vou... A vida segue, pessoal. A vida segue. Senhora Marcela Munhoz, do SBT. Eu posso falar. Foi domingo, eu no almoço, eu engulo. A peixada, tinha uns camarõezinhos também. Eu engulhi, mastiguei o peixe, engulhi o camarão. Foi assim que aconteceu. O camarão não foi mastigado, que ele tá explicando. A gente pede pra todos os clientes fazerem o que a gente faz. Mastigar 15 vezes cada gatada. Bom, pode ser 22? 22. Ele mudou, agora eu vou mudar pra 22. Faltou um assunto importante aqui, aproveitar pra vocês. Vivemos um momento difícil com a pandemia, com influência direta na economia. O Fica em Casa, a economia a gente vê depois. Vem inflação em cima disso, né? Preto de combustível, você tem tantos outros problemas. Foi no mundo todo, nós também acertamos durante o mês de dezembro todo, no final do mês resolvido, a questão do Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família, que tinha em média 192 reais e agora passa para no mínimo 400 reais. Agora, pra gente manter tudo isso, a economia tem que ir pra frente. Estamos muito bem com a política externa. A nossa nova cadeira, depois de 10 anos, no Conselho de Não Permanente Segurança da ONU, se fez presente, é mais um sinal de estarmos bem com a política de fora do Brasil. Estive há poucas semanas no Emirados Árabes, no Bahrein e também no Catar. Reunimos num desses eventos 700 empresários. 400 do Brasil, levados pela FIENG, a Federação da Indústria do Estado de Minas Gerais, juntamente com o governador Zema, o qual eu felicito agora por ter congelado, por projeto de lei do deputado Bruno Enger, o IPVA dos carros, e isso já começa a surtir efeito nessa nossa viagem, que o mundo todo está de olho em nós. Não é porque nós somos bonzinhos, é porque nós temos muito a oferecer. O Brasil é uma potência no agronegócio, uma potência mineral, é uma potência no turismo, lamento a decisão que foi tida agora, não pelo meu governo, mas por parte da Anvisa, no tocante aos cruzeiros. Então o Brasil é uma potência. A gente pede aqui, bom senso a todo mundo, né, em especial às autoridades, para que nós possamos levar o Brasil avante com a nossa economia, que sem economia também não pode existir saúde. A indicação da Flávia Arruda foi minha. O que eu indiquei? Não é por ser mulher, por nada, é pela competência dela, foi relatora do orçamento. Para mim, ninguém ligou para mim. Ninguém pede a cabeça de ministro, como acontecia no passado. Você sabe como o Lula está conseguindo apoio por aí, com lideranças políticas, negociando. Eu não vou falar aqui para não polemizar, mas para uma dessas pessoas já ofereceu a Caixa Econômica e o Ministério. Assim ele está fazendo. Então ele consegue a adesão de alguns partidos, em troca de ministérios, de bancos oficiais e de estatais. Agora, onde a Flávia Arruda está errando? Diz com isso onde ela esteja errando. Se porventura estiver errando, como já acontece, acontece, né, eu chamo e converso com ela. Ela não será demitida jamais pela imprensa. O senhor vai montar a botinha da Nova Gravilha ou as viagens vão ser canceladas? Não, tudo está programado, vai ser cumprido, né? É isso mesmo? Eu tenho uma viagem esse mês para onde? Ajuda aí. Tem para o Nordeste uma viagem esse mês? Esse mês. Tem uma viagem para o Nordeste esse mês, acho que tem uma para o Rio de Janeiro também. Tem uma para a Rússia também, em fevereiro. Uma viagem bastante interessante para o Brasil. Continua normal. Senhora Beatriz Manfredini, da Jovemão. Bom dia, gente. O presidente está ouvindo na Jovemão, associado com a Jovemão, depois tinha perguntado se há uma preocupação com o âmbito de campanha que o senhor tenha, recorrentemente, quadros de discussão regional ou problemas relacionados à saúde, o parceiro de campanha do Rio, tem efeito, tem debate, tem agenda. O que o senhor espera? A minha preocupação não é com as minhas viagens. A minha preocupação é com a segurança. Nós sabemos até onde o outro lado pode chegar. A gente sabe que a política brasileira, depois que a esquerda se fez mais presente, como eles são agressivos, né? como eles têm tentado eliminar a sua adversária, não interessa como. Teria muito eu falar sobre isso aí. Sem problema nenhum, até porque são fatos. E fatos você não tem o que questionar. Mas falaria muito sobre Celso Daniel, Toninho do PT, presidente da Bancorp, e outras coisas também. Então a preocupação é apenas essa. Não tenho nenhuma preocupação com o TSE. Tenho certeza que não tem eleições do NIP esse ano. Os votos vão ser plantados. E, inclusive, é bom adiantar para vocês uma parte do que está acontecendo. As Forças Armadas foram convidadas pelo ministro Barroso a participar das eleições. Aceitamos. Para participar de todo o processo eleitoral, sem exceção. E a defesa agora fez alguns questionamentos ao senhor ministro Barroso do TSE sobre fragilidades da União Eletrônica. Então estamos aguardando a resposta do TSE, do senhor ministro Barroso. Pode ser que nos convença que estamos errados. Mas se nós não tivermos errados, pode ter certeza que algo tem que ser mudado no TSE. E não vai ser com bravata de quem quer que seja no Brasil que nós vamos aqui aceitar o que quer impor a nossa população. O brasileiro merece eleições limpas e transparentes. E ninguém é dono da verdade aqui em nosso país. Então a lei vai ser cumprida e não teremos eleições, ou melhor, teremos eleições sim limpas e transparentes. Pode ter certeza disso. Presidente, bom dia. Muitas vezes eu vi um repórter da Rádio Bandeirantes. A gente está ouvindo na Rádio Bandeirantes também. Esse é o último ano de governo. Qual a expectativa? O que dá para fazer que ainda não foi feito no ano passado? Olha, nós aqui tínhamos muita coisa, gente. A pandemia atrasou, atrapalhou muito a gente. Ficamos há um ano e meio praticamente quase que patinando. Mesmo assim, você pode ver, onde todo mundo esperava que se fosse perder 10% do PIB, nós perdemos 4%. Foi bastante? Foi. Mas não se compara com os grandes países. E como nós conseguimos manter os empregos? Nós terminamos agora o terceiro ano de mandato nosso, com dois de pandemia, com um saldo positivo de 3 milhões de novos empregos no Brasil. Isso é uma coisa fantástica. Quem sofreu no Brasil? O informal. O cidadão, o pobre, coitado, que trabalha aqui sem carteira assinada, que vende água no sinal, vende um sorvete aqui na arquibancada, um biscoito na praia. Eles foram obrigados a ficar em casa pelos seus respectivos governadores. Eu não mandei fechar nada, apesar de ter o poder por decreto parar o Brasil todo. Eu não fechei um botequim sequer. Essas pessoas, então, foram jogadas à rua da margura. Muitos deles trabalhavam de manhã para sustentar a sua família à noite. Demos auxílio emergencial, que evitou um caos enorme. Imagine 38 milhões de chefes de família com necessidade básica, com fome, o que poderiam fazer indo às ruas atrás de alimentos. Evitamos problemas como possíveis sacas de supermercados, entre outras medidas. Então, a gente lamenta que não pudermos fazer mais, tendo em vista a questão da pandemia. Mas estamos perfeitamente tranquilos que fizemos mais do que foi possível. Por, a graça de Deus, atendemos grande parte a nossa população, que não foi desamparada pelo nosso governo. Poderia falar para vocês, tinham uma boa negociação com os Estados Unidos. Por exemplo, nós exploramos New Orleans no Brasil. com valor agregado. Conseguimos agora, depois de quase três anos, vencer a dura legislação ambiental nossa, e indígena também. Já estamos começando a fazer o leão de Tucuruí, para levar energia elétrica para o problema, que não tem. gostaria muito de fazer com que a região do Vado, do Rio Coutinho, fosse uma potência hidrelétrica no Brasil, que poderia fornecer energia para toda a região norte, e grande parte para o Nordeste. Nós temos dificuldade, porque lá é uma reserva indígena. Eu espero vencer esse objetivo aí, se tiver uma reeleção pela frente. Nós estamos atravessando um problema de uma crise de fertilizantes no Brasil, mas nós temos o potássio, que interessa a nossa agricultura, e nós dependemos, hoje em dia, quase que 90% de outros países, em especial a Rússia. Mas temos potássio na fora do Rio Amazonas, mas não podemos explorar. Eu tenho uma proposta, uma oferta de um bilhão de dólares, de um país, do mundo árabe, para fazer aqui da nossa Bahia de Angra, um potencial turístico, onde todos, com toda a certeza, gostariam de passar as suas férias, e não fora do Brasil, mas tem um decreto que tem que ser revogado, e decreto ambiental, quem revoga é o Legislativo. Então, tudo isso poderia ter sido adiantado, não foi. Espero que no futuro tenha chance de resolver esses assuntos, esses problemas, esses entraves, entre outros, para o nosso bem. Ninguém tem o que nós temos. Nós somos aqui pobres em país rico. O problema está entre nós. Questão de ideologia. Picuinhas, lutas pelo poder, lutas fatricidas, sangrentas pelo poder. Então, é esse o problema que nós enfrentamos. Espero, peço a Deus, que a gente consiga vencer esses obstáculos, arrefecer os corações dos brasileiros, fazer com que cada vez mais nós nos aproximamos de João 8, 32, e conhecês a verdade, e a verdade vos libertará, para o bem de todos nós. E lembre-se de uma coisa, nós vivemos dentro de commodities. No futuro, muitas commodities deixarão de existir. Como nós viveremos? Eu não sei, porque eu estarei vivo até lá. Mas grande parte de vocês aqui, vamos ver do que. Ou nós investimos agora em ciência e tecnologia, como temos um excelente ministro da ciência e tecnologia, que é o Marcos Pontes, nunca visto um ministro como esse no passado no nosso Brasil, haja visto que o último que antecedeu, não sabia a diferença de lei da gravidade para a gravidez, e estava lá. Então, esse perfil de gente que tinha no passado, não pode voltar aqui no comando do nosso Brasil. E nós temos gente, capacidade e competente para vencer esse obstáculo para o bem de todos nós. Agradecemos a participação de todos e está encerrada essa coletiva de imprensa. Muito obrigado, senhor. Quem almoçou comigo no Brasil essa semana, no canal, no Natal? Não é que eu sou um cara bacana, eu convidei a imprensa e aceitaram, almoçaram comigo no Natal, lá na Alvorada. Pessoal, obrigado aí por ter mais tempo.